Malta, sejam bem vindos aqui a mais um vídeo. Estamos aqui para fazer um desafio parte 2. Desta vez a Conde Las Manas. Vamos jogar a Raby. Mas temos que acertar ali com a bola na trabe. Fazer o desafio do Crossbar Challenge. Temos aqui Nuno, mais conhecido por Tiquinho. E o Bashir deste lado. Pessoas conhecidas aqui do canal. E vamos dar início ao desafio. Vamos! Jesus! É a terceira malta, é a terceira. Com as mãos tenho que acertar. Terceira tentativa. Vamos! Vamos! Porra! Agora veste que tira. Primeira tentativa. Vamos! Tranquilo! Muita força! Mais acima. Terceira tentativa. Isto é a malta que joga com os pés? Sim. Mais um bocadinho para frente. Segunda tentativa. Podemos ganhar balança com o Corte também. Vamos lá perto, mas nada. Agora vai o Bashir começar a segunda rodada. Vamos! Conta! 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 Tocou! Conta! Tocou! Tocou! Parece que vai lá! No mesmo sítio. Oi! Brow! Passou lá perto, meu. Que raiva, meu! Adeus uma pessoa.. Era-nos a treinar para isto. Tá lá quase. Ainda está tudo em aberto. Foi o Bento. Aqui foi o Bento. Malta, terceira ronda, final. Final como quem diz, vamos ver. Eu ainda posso marcar os três e ganhar a vantagem. Nunca sabe. Zé. Espera. Yes? Acertaste? Uuuu. Dois malta, falta um. O importante é acreditarmos em nós mesmos. Porque se nós não acreditamos em nós mesmos, mais ninguém vai acreditar em nós. Isso é o que importa, minha gente. Acreditem em vocês. Podem ser uma merda, mas acreditem em vocês. Agora eu tudo ou nada. Vê se me qualifico aqui. Igual, acho. Vira, se conseguimos o hat-trick, malta. Quanto? Olha a linha. Oi. Por cima. Segunda chance. Vamos ver. Baixo. Estravando mais. Aaaaaah. Olha que eu estava a ver aquela linha mesmo. Aaaaaah. Aaaaaah. Jesus. Não podes ganhar ver. Aaaaaah. Está tudo empatado. Tudo. Não. Muito curto. Os deuses do futebol falaram comigo e disseram. Estás a jogar a rave porque isto é futebol. Agora vamos à morte súbita. Já sabem. Primeiro que acertarem e os outros falharem. Vai para casa. Malta. Malta. Muito pressão. Está a ser visualizado em todo o mundo. São uns milhões já. Que que era? Isto tiga a corrida, má friend. Falta o Tiquinho. Let's go. E aí está. Aaaaaah. Grande Tiquinho. Falha. Falha para acabar. Falha para acabar. Não, falha não. Eu não sei dar a pressão. Suuuu. Deixe que falhar, Zé. Será que acerta? Será que não é? Aaaaaah. Que sorte. Continua. Isto não para. Só a câmera é que para de gravar as vezes. Não é nos postos, Zé. Meio ponto. Vai ele. Isto não é de bola, Zé. Estás a pensar com cabeça de rave. E se oi. Uuuu. 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 outrageous. Estas fora, oh! Ou estás fora, oh! Conta, conta! Estou fora a learning. Conta, conta. Estou a frente aqui. O que é? Um pé estava em cima da linha. Oh, Zé. Vai ver o bar? Estabas aqui com o pé, p*****. A tua e tua não saltares também para a frente. É igual. Posso estar aí nessa área. Deixei-te saboteiro. Até agora é tudo a nada. Se eu tenho que ir me falhar, temos um benção claro e merecido. Acertou. O vencedor é... E agora? Malta é isso. Espero que tenham gostado. Eu gostei de ganhar. Divirtam-se, acima de tudo. E pronto, vamos falar aqui com os... Segundo classificado. Tiquinho, como é que dizemos em ficar em segundo? Asiado. Não tem mais nada a dizer. É isso. É o que interessa. Essa é a mensagem que nós temos para vos transmitir. Divirtam-se. O Benxira desistiu porque não está aqui. O que é que sentes sobre esta partida? Não? O que é que eu posso dizer? Eu perco. Infelizmente, pronto. O Benxir ficou no meu lugar de ao bocado. No último lugar. Para quem viu o vídeo anterior. Quem não viu, vão ver. Está aqui nos cardzinhos. Na descrição. Está em todo lado. Vão ver, simplesmente. Já sabem. Deixem like. Subscrevam o canal. Eu vou deixar também o canal da Twitch aqui do nosso amigo Nuno. O canal do Youtube do Benxira. Redes sociais. Vão lá com os card. E é isso. Vejo-vos numa próxima e... Fui. Olha. Acertou-se. Fui. 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 Fui.